No vídeo aqui, é o Jota Game trazendo pra vocês mais um vídeo de Hypixel Dessa vez vou fazer um vídeo Jogar um desses mapas aqui Brown PvP Brown PvP Cheguei na hora certa de 16 jogadores Look at it Fala pra galera Pronto, chegou a hora Esse é o PvP? Eu não sei qual é o meu time Que isso, véi Vou correr atrás desse cara aqui Me perdi Ai Perdi 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 Tá bugando. Ai, ai. Uou! A tickle. Uou! Uou! Eu não vou dividir essa conta de outro jeito. Vou botar o jogo, vou botar o jogo, o Super 1 está ganhando. Eu não vou botar o jogo. Eu não vou botar o jogo. Acabou. Eu vou voltar aqui e fazer outro negócio. Eu acho que vou em Skyward. Eu não vou botar o jogo. Oi! E aí E aí E aí E aí Esse foi o vídeo galera se vocês gostaram de aquele tapasso no gostei adiciono isso aí Adicionar os favoritos deixe seu like e fui galera